Minha disponibilidade é o MTBF dividido pelo MTBF mais MTTR. Isso aí já foi questão, já fiz isso aí em questão de concurso já. Minha disponibilidade é o MTBF dividido pelo MTBF mais MTTR. É percentual isso, né? Minha disponibilidade é percentual, né? Deixa eu botar em percentual aqui. Beleza, né? Percentual. E minha disponibilidade geral foi, em média, 84% do tempo os equipamentos estiveram disponíveis.